Sob a luz que te estoua do cinza Dos vagões que correm pelo chão Posso ver de longe meu lugar Ficando com tudo para trás Lembro-me de quando éramos jovens O mundo parecia bem menor As flores da cidade já não bastam mais Quando um novo perfume te atrai Nessa garoa eu me despeço Nessa garoa eu vou seguindo Eu sei Ficando com tudo para trás Nessa garoa eu me despeço Nessa garoa eu me despeço Nessa garoa eu vou seguindo Eu sei 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 Eu sei